O que tampa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, esses hábitos habitarão nas alturas. A citação bíblica é trecho de um livro que o filho dela estava lendo no dia que saiu de casa. Ainda está marcado na mesma página, assim como o quarto dele, que está do mesmo jeito que foi deixado no dia 24 de fevereiro de 2020. Era um sábado de carnaval. Aquele cara só, ele tirou de mim muitas lágrimas, milhões de lágrimas. Ele só não conseguiu tirar de mim a fé e a esperança. Está tudo como o Riquelme deixou. Ele tinha 18 anos, quase 19 completos. A camisa que ele mandou fazer e usava como uniforme. O computador e os fones que usava para fazer as mixagens. Estava lutando para virar um DJ desses renomados. Vivia numa casa simples com a família no setor Palmares, em Trindade. O relógio e a carteira estavam com ele no dia trágico. E foram entregues à mãe. Está tudo intacto aqui. A senhora não teve... Não conseguiu desmontar o quarto do Riquelme. Não. Apesar das pessoas sempre me aconselharem que seria melhor. Eu não acho. Eu, na minha cabeça de mãe, eu penso... Assim, se... Nem justiça aconteceu, por que eu ainda já estou arrancando as coisas dele fora daqui? O cenário da tragédia toda é justamente este aqui, ó. A viela 1133 no setor marista. Fica bem acima da Ricardo Paranhos. Naquele dia 24 de fevereiro de 2020, o Riquelme e os amigos dele, um sábado de carnaval, estavam lá na praça universitária. Ali no setor universitário. Depois, eles resolveram vir para cá. Estava acontecendo um festejo do feriado. Segundo a investigação policial, tem um vídeo, de momentos antes da briga, que mostra confusões aqui nesse ponto da rua. O Riquelme provavelmente não estava nessa confusão. E aí, alguns minutos depois, o Riquelme já aparece na imagem, vindo aqui pela rua. Ele não estava brigando, provavelmente estava separando ali a briga. Mas o agressor, o assassino, Lucas Vieira, na época com 24 anos, era lutador profissional. E o Lucas Vieira desfere um chute com toda a potência, um golpe de taekwondo no rosto do Riquelme. Na covardia. Porque depois, no depoimento à polícia, Lucas falou que estava agindo em legítima defesa, se defendendo de agressões. O que é mentira e o vídeo mostra. A polícia também, Lucas não levou seus documentos, o passaporte que ele tinha. Enquanto o Riquelme ainda estava internado, Lucas, deixa o Brasil. E ainda faz uma postagem na internet, em tom de ironia, como se ele não tivesse matado, de maneira covarde, uma pessoa que ele sequer conhecia. Só mais de dois anos depois, Lucas ainda não é réu por homicídio. Ele foi denunciado pelo Ministério Público e o processo está na fase de ir para o tribunal do júri. Lucas, o assassino, está nos Estados Unidos. Riquelme está enterrado no cemitério, saída para a Bela Vista. E a família dele está despedaçada. É difícil você ver uma injustiça demorar tanto. Ou desde o início, quando eu lutava pela vida. Explorava que fosse feita alguma coisa para eu não sair. Nada foi feito. Agora, da mesma forma. A família de vocês, como é que ficou depois disso tudo? Estou destruída. A nossa família até hoje não aprendeu. Não tem um assim que falasse esse aí e conseguiu achar um caminho. Nós ainda estamos tentando achar um caminho. Mesmo com todo esse descaso, ela não perdeu a esperança na justiça dos homens. Eu só não consegui tirar de mim a fé e a esperança. De ser a feita a justiça. Tanto do homem quanto de Deus.